BAM 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 BAM! I WANNA BE SOME DINY! O KENJO, O BROLE... O BROLE... No episódio normal mesmo não tem, velho. Tem aqueles... Filmes, né? Os episódios mesmo originais nunca apareceu. E os fãs? É, ele só vai ter os dois e ele tem o full power, né? É muito apelão, velho, esse cara. É, que infinito que eu não mexo aqui. Hum... Ó, o Coyote fez uma pergunta daora aqui que ele fez pra mim, mas eu quero saber do Ramone também essa. É, Boca, o que você acha das empresas estarem ganhando dinheiro em cima de jogos beta e alpha e não terminarem? Eu acho uma putaria. Vi de DayZ que eu tô tentando jogar essa bosta aí faz anos. Até desistir dessa merda. Hum... E é puta jogão, hein? Só que... Ó, ó... Ó a mentalidade. Olha a mentalidade dos caras. O jogo tava com bug de som, Ramone. Aí tipo, um jogo survival, qualquer barulho de tiro, qualquer barulhinho, você já fica esperto. Tipo, o nego dava machadada na parede e saia som de tiro, mano. É... Ao invés dos caras corrigir... Ao invés dos caras corrigir esses bugs mais críticos de som, principalmente num jogo estilo survival, o que que os caras fazem? Lançam um pacote novo de mochila e de comidinha. E uma doença nova. Ah, vai se foder, mano. Os caras não arrumam nem o que tá fudido, vai ficar lançando coisa nova. Os caras também não sabem fazer dinheiro, hein? Ah, vai se foder, meu. Tô fora. Não, a questão não é nem fazer dinheiro, mano. Eles sabem fazer dinheiro. Esse é o problema. Com a cena. É. É, porque tem as comidas lá. Tem as comidas lá. Bebida, comida. Aí os caras lançaram um pack agora que dá pra você plantar umas comidinhas lá, uns bagulhinhos lá. E... E só. E tipo, não arrumaram a porra do bug do som, tá ligado? Que é a pior merda, cara. Mas você já recebeu dinheiro no jogo? Já, tá. Foi vendido, faz dois anos que tá sendo vendido essa porra aí. Não, e o jogo é bom, cara. O copy dele é da hora e tal. Pior que é bom, né? Agora... Agora eu peguei o H1Z1. Não joguei ainda. Tô a fim de fazer uma live dele em breve. Mas é... Mas por exemplo, os caras lançam o jogo, o jogo tá em alpha ou beta, sei lá. Acho que tá em alpha ainda o H1Z1. Tá sem bug, tá legal. Quer dizer, tem os bugs normal de todo alpha e beta, né? Só que tipo, o kbind do jogo é um arquivo XML que você tem que alterar, meu. Você tem que programar o kbind. Tipo, se você quiser mudar uma tecla do teclado, você tem que programar, mano. Puta, aí é foda, né, amigo? Caramba. Parece que os caras até doem, Sam. Ô, Maicon. Eu já dei um rage nessa porra já, velho. Desse... Desse David Hayter não dublar mais o Metal Gear. São 25 anos. A gente... A gente... A série tem, né? Dentro desse... Dentro desses 25 anos aí. Eu acho que eu devo ter uns... Uns 15. Mais ou menos de série. Que eu jogo já com a dublagem do David Hayter. Desde do... Do Metal Gear Solid 1 do PlayStation 1. E a gente acostuma com a voz... É igual se você estivesse assistindo, por exemplo. Pra galera que tá assistindo One Piece. Tem a voz do Luffy. Imagina se na oitava temporada, nona temporada... Trocasse o... O C.U. O dublador. Porra, velho. É praticamente uma traição, velho. Da galera que... Que... Que acompanha, tá ligado? Eu não tenho nada contra o Kiefer. Eu até gosto do Kiefer pra caramba. Eu assisti a 24 horas e... E o caralho, velho. Eu gosto do Kiefer pra caramba. Mas... Porra, David Hayter... Aliás... Era o Snake, né, velho. Aliás, 24 horas. Uma das melhores séries que eu já assisti em toda a minha vida, velho. E outra... Agora uma coisa. Uma coisa interessante. O dublador japonês não foi mudado, né? Não. O dublador japonês não foi mudado, velho. Ele... Eu acho que... Eu acho que... Se eu não me engano... Eu acho que ele morreu. Mas ele não foi mudado. Se eu não me engano... Alguém me corrija aí, se eu tiver errado. Se eu não me engano... O dublador japonês, ele morreu, velho. Tinha uma voz grossona. Mas ele não foi mudado, velho. Alguém faz uma pesquisa aí, rapidinho. Verifique aí, dublador japonês do Metal Gear. O Fernando perguntou se você achou o Bloodborne superior à série Souls. Não. Quem está lá? Deixe-se abaixo. Bloodborne é Bloodborne. É... Série Souls, Série Souls. Série Souls. Tem... Tem similaridades... Mas tem muito mais... Coisas diferentes, velho. Isso é bom. Sim. Não é... Não é a mesmice, né? E mais uma opção de jogo. Ai... Cargo lá. O... 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 Castelaneta. O dublador do Homer. Desde o começo, o cara duble ganha bem pra isso. Cara... Eu falo pra você o seguinte. É... Um amigo meu... Ah, então tá beleza. Mas os caras não... O ponto é que os caras não mudaram, velho. O dublador japonês. Por que que tem que mexer no americano? Não, né? É... O... O... O que o... O que ele falou aqui, mano... É meio que verdade isso aí. Porque tipo... Eu tenho um brother que ele é... Ele é diretor... 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 CEO, né? Na verdade. É... Fala... Tem o nome certo lá. Enfim. O cara é dono da empresa, vai. Pra resumir. Chama Loga Studio. E ele faz não só dublagem, como localização do game. Então tipo... Ele traduz o jogo pra português do Brasil. Adaptando o jogo da melhor forma que o player entenda. Mano, e o cara joga videogame. O cara é um jogador de videogame. Ele faz... Ele faz quatro vozes no... No LoL. E... Ele que dublou o Warface também. O... Trailer do Fórmula 1 2013 foi ele que dublou. Enfim. O cara é... Ele é dublador profissional. Mano. É... É só bosta, cara. É só bosta que você vê. E ele mesmo fala. Véio. É difícil no mercado, cara. Porque... Nego famoso. Roubando o trampo nosso, cara. Fica meio... Meio tenso, cara. Sua mãe obesa tá perguntando se você já jogou Diablo. Quem eu não, velho. É bom, hein? Diablo é da hora, velho. Puta jogo, né? Puta jogaço. Porra, ele deu um tiro certinho ali. O cara tá por dentro do gráfico, velho. Ah, entendi. Ele tá por cima. Por isso que ele tava ali, porra. Tava bugado. Não, não. Ele tava... Ele tá por cima do... Então, do chão, lá. Do chão. Do chão, é. Tá por cima do teto. Então, seu jogo tá bugado. Não, porque ele tá no andar de cima, pô. Não, então. Aí você falou, pô, o cara tá dentro da parede. Tchau. 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 Depois do r量 do jogo Pay to win, cagou no jogo. Aliás, não, Ramonho. Qualquer jogo que os caras pagam, que pagam por item, caga. Vem que o seu me vejo, mano. E parece que os caras não aprendem, né, meu? Continua fazendo a mesma merda, né, cara? Impressionante. Boca, você tá na hype pra The Division? Tô... tô.. tô a fim, cara. Só que eu tenho um pouco de medo ao mesmo tempo, tá ligado? Por caso de quem tá produzindo, amiga. Quem é que tá produzindo? Nada, cara Mas ó, um dos jogos que eu tô na hype Apesar do grafiquinho ser meio estilo Ragnarok assim, é um jogo chamado Toss Que é Que é É Cara, deixa eu lembrar o nome O nome certo do jogo É Tri of Tri of Souls, não Tri of Tri of Savior, puta, Tri of Savior Puta, o jogo tá No primeiro dia de Beta teste do jogo, cara Deu 19 mil players, mano Só na Coreia, no primeiro dia De gameplay do jogo Depois passa pra mim o link Aí pra eu ver o jogo Imagine assim, ó, Ragnarok é um jogo bom Tá ligado, é um jogo excelente Como game, tá ligado Porque a galera Às vezes tem um pouco de preconceito Por causa do gráfico ser meio É, em anime Meio infantilizado Mas quem curte anime e mangá Vai curtir Entendeu? Aí imagine um sucessor Tipo, um sucessor Espiritual do jogo Assim, tá ligado? Com o gráfico melhorado Com uma proposta totalmente nova Porque o Ragnarok 2 foi um fracasso, né? Eles deixaram os personagens adultos Fizeram tudo 100% em 3D E cagaram no jogo Esse cara é fogo Oca ficou viciado na série Souls Fiquei Poucos jogos me desafiaram Do jeito que ele me desafiou Oca já tá ficando crack lá É, já tá crack É, já tá crack A única coisa foda de Dark Souls É passar de Macaé só Cidade das Covas A fase é chata Sem zoeira agora A fase é muito chata O boss até que Quinta, sexta vez Deu pra pegar os macetes Agora A fase é foda Se você avançar em Ragnarolando Já já você se encontrar Com o Blendinho E esse Mizinho O seu cozinho O seu cozinho tá na equipe Fala, Franco Ó, o Franco colou na live Ó, deixa eu beber a água ali Que to com vocês danados Eu tô tomando um chá, filho É, marca aí os minutos aí, professor Professor, marca os minutos aí Tu marca aí os minutos Tô jogando Dark Souls aqui, filho Eu então vou marcar aqui Marca aí Saiu 11h03 Deixa eu ver É 10h 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 Começou a live, meu amigo É, rapaz Não, na verdade foi 10, meu É Nossa, que safado Nem é Ano giratório é foda A pessoa, né Vocês estão nisso ainda Ano giratório Deixa eu ver Intervenção Pra eu só bater em quantos alunos hoje Peraí que eu tô preocupado aqui Que eu tô passando na fronte Na ponte do Drake Levamos aquela ideia ontem lá Hoje a escola me ligou Passou mais dois períodos pra mim Graças a Deus, velho Graças a Deus O que é professor Eu sou Professor Professor Ó, o Samuel entrou aí É, o Samuel colou aí Sim O BRK e o CEDU No caso O viado é você, né, filho Não, filho Vai se foder Dentro de ti, meu filho Dentro de ti BRK Vai se foder O BRK e o CEDU Cortou o cabelo Foi O filho que tá perguntando aí Por quê? Por quê? Quer dar uma culpa aí? Porra, o vídeo acabou Se você gostou Deixa o seu like aí Se inscreva no canal Estamos sempre ao vivo Na Twitch TV De segunda a sábado Sempre às 10 horas O link na descrição Se você quer ajudar o canal Ainda mais Seja um patrão Temos um grupo exclusivo No WhatsApp Só, porra Fala pra você Tomar cuidado Que tem uns caras lá Que são São gays, né, filho Tá ligado, né Então se você quiser Colar com a gente lá É nóis Só toma cuidado Que os caras Que os caras gostam de morder virilho Falou Um abraço E até a próxima